Hey Joys! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem fala é o Eduardo Inácio. E sejam bem vindos de volta ao canal. E hoje trago a vocês o modo ranqueado 1v1 do Brawlhalla. O meu objetivo nessa gameplay é subir de elo no sistema de jogo ranqueado. Deixarei na descrição deste vídeo a tabela de pontos necessários para vocês entenderem a estrutura dos ranks e elos do Brawlhalla. Se você gostar do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades do universo Brawlhalla e se tornando uma lenda. E sem perder tempo pessoal, vamos ao menu de seleção de personagens? Bem pessoal, chegamos ao menu de seleção de personagens do Brawlhalla. onde eu irei selecionar a minha main, a Queen Nye. E a nossa primeira batalha será contra o Orion do veterano de Asgard 2. Como eu havia mencionado nos vídeos anteriores galera, eu tenho jogado muito contra essa lenda. O veterano de Asgard 2. Ou quando é o 2, é o 3, ou o 4, ou é o 5. Eu não sei qual é a diferença deles, mas eu tenho jogado bastante com eles ultimamente. Principalmente aqui no canal pessoal. E ele selecionou a lenda Orion, que é um personagem que eu havia comentado no vídeo anterior que eu não gosto de jogar contra ele devido a esse lança foguete Eu achei que é bem difícil escapar dele, eu não consigo, tenho muita dificuldade. Porque quando ele não me acerta embaixo, ele acerta em cima, porque eu fico pulando muito. E isso é um vício que eu tenho não somente no Brawlhalla, mas nos outros jogos de luta também. Eu gosto sempre de começar combos aéreos, pulando e dando soco ou chute. Perdi aqui meu primeiro estoque, pra alegria da galera né. Como sempre perco desse personagem, é incrível isso. Então é um vício que eu tenho em jogos de luta, de sempre começar pulando e eu tenho que acabar com isso. Eu tenho tentado spamar o menos possível no Brawlhalla. Não utilizar tantas sigues repetitivas no meio da partida. E começar com combos básicos ou golpes básicos do jogo. Com o objetivo de subir mesmo de ranking e de elo no Brawlhalla. Eu tenho tentado melhorar a minha gameplay durante essas últimas semanas e durante esses últimos vídeos do canal Joystick. Então eu espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal nesses últimos dias. Galera, eu tenho me esforçado pra melhorar o conteúdo, pra entregar um conteúdo bacana pra vocês. Não se esqueça de deixar no comentário desse vídeo o que vocês estão achando das últimas gameplay, do conteúdo do canal, o que pode ser feito para melhorar. O que vocês gostariam de ver no canal com relação ao Brawlhalla ou até mesmo outros jogos, beleza? Deixa aí no comentário a sua sugestão, a sua crítica construtiva. Sempre será bem-vinda também, pessoal. Perdi ali mais um estoque, está dois a um. Estou em desvantagem na partida. Dei ali uma sidescig nele. Uma lançada só pra ele ficar esperto. Já tomei uma sidescig também. Uma sideair. Uma downair. Ei, meu Deus. Tentei acertar um neutro ou não foi? Deixa eu voltar aqui pro stage. E eles me acertam muito as siglas. É muito complicado jogar contra essa arma, galera. Minha primeira derrota do dia. E é isso, pessoal. Chegamos ao final. E eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer pra você por disponibilizar no seu bem mais precioso, que é o seu tempo. E de alguns minutos para assistir a este vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar este canal com seus amigos e familiares. Dessa forma, você estará apoiando e contribuindo para o nosso crescimento junto com a plataforma do YouTube. E por fim, não menos importante, ative o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos e seguir a nossa população. Dessa forma, você ficará por dentro de todas as novidades do Universo Grau. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.